O Procon Assembleia esteve mais perto do consumidor e dos empresários no primeiro semestre de 2018. O órgão de defesa do consumidor realizou diversas ações envolvendo palestras e blitz educativas tanto na capital como no interior, sempre com o objetivo de conscientizar os consumidores e fornecedores de seus direitos e deveres. A Assembleia Legislativa tem estado mesmo mais perto com todos os seus projetos na rua mesmo, perto do consumidor, perto da comunidade. Então o Procon também não poderia ser diferente, nós estivemos em todas as ações realizadas pela Assembleia Legislativa. O Procon Assembleia teve bastante sucesso nisso porque é gratificante você poder apresentar um trabalho para a comunidade e a comunidade reconhecer que foi efetivado, foi resolvido a sua situação. De janeiro a junho, mais de 1.141 atendimentos foram realizados. Destes, 295 foram notificações, 295 conciliações mediante as notificações, sendo que todas foram atendidas. 109 empresas foram visitadas, 18 bairros receberam o trabalho do órgão fiscalizador por meio de ações de panfletagem e 25 palestras foram ministradas para fornecedores, além das ofertadas por meio da parceria com a Defensoria Pública do Estado. Esse equilíbrio na relação de consumo tem sendo buscado a todo instante. Os consumidores, eles têm vindo ao Procon com o intuito mesmo de resolver sua situação. Nós temos bastante conciliação, o que é notificado, nós temos 100% de conciliação. Mas isso é uma questão educativa, onde a gente chega e informa mesmo para o fornecedor qual o direito do consumidor. O consumidor e o fornecedor saem satisfeitos, porque o fornecedor também é consumidor em determinado momento e ele compreende que ser fornecedor naquele momento, ele precisa também se colocar no lugar do consumidor. Então a gente consegue resolver essas situações. As principais demandas foram relacionadas às empresas de telefonia móvel e bancos. Com essa nova forma de trabalho, consumidores, lojistas e empresários têm o Procon Assembleia como um aliado. O que o Procon quer é que as pessoas sejam esclarecidas os seus direitos, os consumidores sejam esclarecidos os seus direitos e os fornecedores cumpram a sua função, que é de atender bem o consumidor. Afinal, o consumidor paga por esse serviço e tem o direito de ter um serviço de qualidade, de ser atendido bem. Então a gente, enquanto o Procon tem feito essas ações mesmo de conscientização, de palestra. Os consumidores que tiverem dúvidas ou queiram fazer reclamações e sugestões, devem procurar o Procon Assembleia, que fica localizado na rua Agnello Bittencourt, número 232, no centro, ou ligar para os telefones 0800 095 0047 ou pelo 4009 4820.